O CIR 1º de Maio recebeu em sua casa a formação do ZRK Panaysa Nish da Sérvia para a primeira mão da 3ª eliminatória da Challenge Cup, onde obteve uma derrota por 28-17. Foi com casa cheia que a turma da Marinha Grande recebeu a formação que se encontra na 3ª posição da Superliga Sérvia, com um começo bastante atípico e cauteloso no encontro e com o Naysa a assumir o comando do marcador desde cedo, com uma defesa bastante serrada e uma guarda-redes bastante inspirada. As formações acabaram por sair para um intervalo com uma diferença bastante dilatada no marcador, com 13-5 desfavorável às lusas. No segundo tempo a formação de Miguel Catarino esteve melhor, mas não conseguiu desfazer a desvantagem que trazia da primeira parte e acabou por perder o encontro por 28-17. Não se esqueça de partilhar este vídeo e subscrever o nosso canal para estar a par de todas as novidades. Handball TV. O Handball é aqui. Handball TV. O Handball TV. O Handball TV.